Voltando com o vídeo agora, terceira parte, terceiro episódio da série Vida Real do World Trek Último episódio, ficamos aqui no posto, carregado por Rio de Janeiro Então, vamos embora pra lá Bora, não tá vindo ninguém então Vamos, partiu a fidelidade Vou fazer o vetor aqui Vou dar o alerta Vou dar o alerta Vou dar o alerta Vou dar o alerta Será que só eu não cargo aqui? Vou dar o alerta aqui e vamos pra lá Vou dar o alerta aqui Vou dar o alerta aqui que eu já forecast A pele não quer que isso Eu já estou deash Entra como se movem Olha o alerta aqui O que é isso? vou esperar que vai chegar aqui então pessoal a série do Dead S que eu falei que ia sair hoje Ele é adiado e vai sair só Porta-feira, beleza? Bora, se vai dar Para aumentar os elétrons para poder Pegar a velocidade 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 O chão do outro lado da pista 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 O chão do outro lado da pista